Chegamos! Vingado, pãozinho, café da manhã Os maníacos do parque Mostra o café da manhã de pobre aqui, ó Aí, ó Pobre é uma bosta, pobre é uma bosta Organizado pra caramba Vem cá, vem cá, vem cá Onde já sumiu? Vai dar lá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá